Olá pessoal, tudo bem? Bora pra mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou utilizar essa massa pra bolo no sabor festa da marca Dona Benta, mas vai ser um bolo de limão. Vou mostrar aí pra vocês os ingredientes. A gente vai precisar de leite, margarina, eu vou usar metade de uma margarina, três ovos, alguns limões, que não vão ser apenas dois, e a massa pronta. Vou começar então partindo aí os ovos. Eu gosto de colocar ele primeiro e separar em outra vasilha pra caso algum esteja estragado. Depois a gente adiciona 150 ml de leite, conforme a receita que tá na embalagem dessa massa pronta, tá bom? Especificamente pra essa receita eu vou utilizar um limão, o suco de um limão, já que o bolo vai ter esse sabor, né? E vou utilizar aí meia margarina, eu gosto de utilizar da marca Deline. Essa parte líquida eu bato toda no liquidificador, essa é a forma como eu gosto de fazer. E é nessa consistência que eu bato essa mistura. Depois eu vou adicionar toda essa mistura líquida junto à massa do bolo. E essa parte eu gosto de bater na mão. Se vocês quiserem também podem bater no liquidificador ou então na batedeira, mas esse já é o meu jeitinho de fazer bolo. Pra massa eu também vou adicionar mais um limão. Eu gosto de adicionar um limão na mistura do liquidificador e um limão quando eu tô finalizando já, quando eu termino de bater a massa na mão. E essa é a consistência ideal pra massa ir pro forno. Então eu vou colocar aí a massa na forma já untada com margarina e com farinha de trigo. Eu gosto de dar essas batidinhas na forma pra poder assentar bem a massa. Deixo 30 minutos a 180 graus no forno e está aí o resultado desse bolo lindo e principalmente muito gostoso. Pra o recheio e cobertura eu utilizo apenas uma caixinha de leite condensado. É apenas isso, uma lata de leite condensado e o suco de um limão. Não precisa levar ao forno, é realmente só misturar aí esses dois ingredientes. E vocês vão perceber que à medida que vai mexendo a consistência vai mudando. A consistência do recheio que também é fácil de cobertura. Então chegou a hora de desenformar o bolo. Tá aí o resultado. Eu poderia parar por aí, mas pra que o bolo fique completo vamos rechear ele. E vamos depois logo em seguida colocar a cobertura. Uma lata de leite condensado do grande já é o suficiente pra essas duas quantidades, tá bom? Pra rechear e também pra colocar como cobertura. Eu gosto de colocar também raspinhas de limão no topo, que é pra caracterizar que é um bolo de limão. E também pra dar um gostinho a mais quando a gente estiver comendo a fatia. E aí está o resultado desse bolo de limão feito com a massa pronta do sabor festa. Lembrando que todas as medidas e todos os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistir. Um beijo e até a próxima! Tchau!